Dupla maravilhosa de irmãos, Guilherme e Benuto, nossos convidados especiais de hoje. E vocês fazem parte da nova geração desse sertanejo, essa nova sapra, mas da turma das antigas lá de trás. Quem foi que mais influenciou vocês, cara? Ah, cara, na verdade, assim, meu pai ouvia muito, tinha o carreiro, bem raiz mesmo, mas assim, a gente ouvia, mais antigo assim, a gente gostava muito do Zezé, a gente ouvia bastante Zezé. Mas quando a gente começou a cantar também, né, Nuto? A gente começou a ouvir muito o sertanejo universitário também, né, que é o Jorge. Porque quando a gente veio dos instrumentos, na hora que a gente, justamente quando a gente começou a cantar, foi onde deu o boom do sertanejo universitário. E eu gostava, sempre gostei muito, sou muito fã do Jorge, desde ele compondo até a interpretação dele, que ele canta bem livre. Então, da galera mais nova, o Jorge, sem dúvida, influenciou muita gente. Da galera mais antiga, o Zezé, o Bruno Marrone também, sensacional, não tem nem o que falar, né? Então, essa galera. Não tem como não ser influenciado por esses caras, né? Não tem jeito, não. Com certeza. E a gente já tá falando das influências dos caras, vamos aproveitar que vocês trouxeram o violino. Cadê o violino? Tá aqui, tá aqui. Tá aí o violino, que é um instrumento de música clássica pra tocar clássicos da música sertaneja, beleza? Vamos fazer uma brincadeira. Mas antes, toca alguma coisa, tira a onda aí no violino aí, Benuto, só pra ver. Dá um tomzinho. Faz a... É, quer fazer aquela? É, quer fazer as paradas diferentes? Pode ser, fazer um chorinho no violino. Olha, eu tô aqui na sanfona, no violão nunca. Eita, bota o aplauso aí pros caras. Que bonito, meu instrumento. Lembrando a vocês que na música sigila a introdução é de violino, Benuto. É de violino, de violino. Não vai tocar agora não, vai tocar daqui a pouco pra gente, porque agora a gente vai brincar um pouquinho. Dentro dessa caixa aqui, dessa urna aqui do TVZ, é a urna dos clássicos. Aqui a gente só tem, só a gente da pesada da música. E aí eu vou meter a mão aqui e vou puxar uma foto desse artista que tem aqui. Aqui, se eu não me engano, tem... Tem cinco artistas aqui. Tá apertadinha, mas tá tudo certo. E eu puxo aqui, o artista que sai, vocês saem tocando aí no violino. A introdução, ou pode tocar o refrão. Fica à vontade. Mas vamos puxar o primeiro aqui. Eita. E a primeira, a nossa querida, maravilhosa Marília Mendonça. Marília Mendonça. Aí é a sofrência, né? Vamos fazer essa daqui, ó. Infiel, quem lembra dessa? Boa, boa. Estou te expulsando do meu coração. As suas consequências dessa traição. Ei, coisa boa. Vou parar, não. Não vou parar, não. Esse cara é bravo. Eu sou fã demais desse cara aqui, meu irmão. Leonardo, senhora e senhora. Leonardo, senhoras e senhores. Vamos ver. Muito bom, brincadeira, senhoras e senhores. Agora vamos dos caras que vocês falaram que tanto influenciou a carreira de vocês. Jorge Matheus. Vamos lembrar, Jorge Matheus, uma romântica deles bonita. Aí já era hora de se entregar. Não vou me esperar. Esses são mestres, eles são fãs demais. Na minha opinião, os maiores cantores do Brasil. Isso aí já vai longe de estilo musical esses dois caras aqui, ó. Chitãozinho e Chororó, senhora. Esse é fã demais. Essa daqui, ó. Esse daqui eu sou fã demais. E a nossa saideira, deixa eu ver aqui. Essa é a saideira. Vamos terminar bonito com o nosso mestre Michel Teló. Michel Teló. Essa daqui marcou, então... Você é brabo. Gabaritaram demais, gente. Isso é muita onda que esses caras estão tirando aqui no TVZ. Agora, quero fazer uma pergunta aqui que é muito importante para um e para o outro. Qual é a melhor parte do Benuto, Guilherme? A melhor parte de ser irmão dele, né? A gente tem uma personalidade bem diferente, né? Eu sou mais tranquilo, sou mais de boa, ele é bem vilhadão. Só que acho que assim, você também não pode ser tão tranquilo e ele também não pode ser tão... Então eu acho que às vezes ele me puxa para um lado, que às vezes eu não iria sozinho e eu puxo ele para o outro. É igual pressão arterial, né? Não pode colar ali se não dá ruim. Tem que estar um aqui, outro aqui. Eu acho que isso é muito bom, porque eu completo às vezes uma coisa que está faltando no outro. Com certeza. E agora você, Benuto. Qual é a melhor parte de ser irmão do Guilherme? A melhor parte de ser irmão do Guilherme, que agora ele mudou para a casa dele e está fazendo churrasco lá toda semana. Ele está me chamando todo dia. Antes ela tinha que rachar a picanha, rachar a cerveja, agora eu chego lá, já tem cerveja, já tem carne. Só comer, beber e pular na piscina, né? Eu falei, agora vou parar de ver ele um pouco. Que jeito, não sai mais de casa. E pensando nisso, bora para mais um desafio musical, gente. É a playlist dos irmãos. É o seguinte, você já deve ter vivido muitos momentos aí. E o que não deve faltar é trilha sonora para esses momentos, né, rapaziada? Com certeza. E o negócio é o seguinte, a gente vai soltar aqui no telão algumas situações. E vocês têm que dar músicas para essas situações. Mas só vale música de dupla de irmãos. Ou grupo de irmãos. Vamos abrir um espaço melhor. Pode ser Jackson 5, são irmãos. Pode ser Melin. Pode ter Sandy e Júnior. Além de todos os outros irmãos que a gente citou. Zezé de Camargo e Luciano, Estonzinho e Chororó, Mário e Maraíza, Leandro e Leonardo e por aí vai. Matheus e Cauã, Guilherme Benuto. Vamos ver. Vamos embora. Primeira situação, roda para nós aí. Uma música para consolar o irmão. Uma música para consolar o irmão. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Acho que eu sei uma aqui. Lembra daquela copo? Bora assim, ó. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Eu quis eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Boa demais. Essa aí a gente ouviu muito. Essa aí, Henrique e Juliano, sucessão, né? Que coisa linda. Diz um negócio para mim. Vocês são confidentes um do outro, cara? Vixe. Ah, bastante. Tem segredo que... Só fica entre nós dois. Só fica entre nós dois. Se não é soltar, acaba umas três famílias. E quem é o mais emotivo dos dois aí? O mais chorão. Rapaz, os dois choram. Os dois. A gente chora bastante. Principalmente ouvindo umas músicas antigas. A gente gosta de ouvir músicas antigas. Aí bate, né? Aí, cara, não tem como. Sempre. E eu choro muito com filme também. Tô bem emotivo. Eu também gosto bastante. Eu choro até com propaganda de televisão. Se for fofo, eu já tô indo chorando. Vamos embora. Mais uma, mais uma. Próxima situação. Uma música para conquistar a crush. Ah, tem que ser essas aqui, né? Essas aqui não falha. Bom, é o amor. Bora, bora. Classicão. É o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que fez eu entender que a vida é feita pra viver. E aí, vai embora. E aí, coisa boa. E aí, você deve. Quem é, quem era, que eu já vi que vocês estão, né? Agora tá todo mundo no compromisso ali. Todo mundo sério. Quem era o mais pegador da dupla? Paz. Eu, ah, pra você ser, eu acho que era ele. Eu era o professor dele. Aí, meio. Bora pra próxima situação, irmão. Disputa era boa. Disputa era acirrada. Mas chega, né? Chega. Agora nós estamos ajuizados. Vamos embora. Próxima situação aí pra gente. Uma música pra superar uma traição. Ah, pra superar traição. Tem uma muito boa. Eu tô por baixo. Você acha? Essa é boa, né? Eu ouvia muito ela. Cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você, amor? Cadê o melhor que eu que você, amor? Bodô, não achou, cedeu. Essa aqui você canta pra pessoa que traiu. Porque ela vai pedir pra voltar. E aí você canta essa música. Essa machuca legal, pô. Meu irmão, essa daí dói legal. Fico até querendo pular aqui. É o seguinte. Ah, não posso fazer essa perguntinha não aqui? Que tem a ver com esse lance aqui? Quem de vocês já levou mais chifre? Gostei da pergunta. Mais chifre. Os dois já levou. Eu mudei. Antes a pergunta era assim. Quem levou o primeiro chifre? Mas o primeiro é muito tempo atrás, né? Corta meu pescoço, mas não fala quem é. Vamos embora pra próxima situação. Foi? Foi o primeiro, mas depois ele despontou legal. Eu descobri. Me tira fora dessa. Bora pra próxima aí, pelo amor de Deus. Uma música pra beber sem medo de ressaca. Uai. Ah, essa aí é fácil. A gente fez uma música pro bar, pro boteco. Quando você vai lá, senta e bota essa aqui e bota o bebê à vontade, que você não vai sofrer não. Fiz essa declaração pro bar, pra sempre vou te amar e te frequentar na alegria ou na tristeza. Ai, ai, ai. Só deixa reservada a minha mesa. Ai, ai, ai. Declaração pro bar é o nome dessa, né? Gravou com Israel Rodolfo. Inclusive, abraço Israel Rodolfo. Por falar em bar, diz pra mim, quem foi, quem é, ou quem era, não sei, que dava mais PT na balada? Ah, eu acho que o meu irmão. É, eu já dei trabalho demais. Ele deu trabalho, principalmente quando era bem, bem novo, bem novo, dar aquela fase que parece que abraçar o mundo tudo em uma noite. Já dei trabalho. Já dei trabalho. Deu até, deu PT no carro. Uma vez me ligou de madrugada e eu falei, você bateu o carro, né? E gastou tudo. Ele falou, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Deu PT completo, né? Eu já dei trabalho. Deu PT completo, né?